É um dos artistas grandes que no Nordeste nasceu Meu coração com Fernandes bate no ritmo do seu Valeu? Valeu, meu poeta, obrigado Eita, canção apaixonada Essa é o feito errado, mas é pra pessoa certa Com certeza A meu poeta Entre nós dois existem dois nós O que amarra a alma em outro coração No corpo é mais paixão que amor Na alma mais amor que paixão Se queixa o nosso amor não se queixa A gente vem morrendo se deixa E um sem ter o outro não vive No filme de carinho sem corte Você foi o desejo mais forte De todos os desejos que eu tive A gente foi o desejo mais Oi, coisa boa Amigos do poeta e eu aqui também De serranho sem porta Lugar de paz e de amor Tá lindo demais E galera de magro do poeta Somos interligados sem fios É muito querer É muito querer Que um sem ter o outro não vive Não vive Num filme de carinho sem corte Você foi o desejo mais forte De todos os desejos que eu tive A gente nunca esteve sem estar 100% apaixonado O nosso amor por certo só deu certo Porque foi feito errado A gente nunca esteve sem estar 100% apaixonado O nosso amor por certo só deu certo Porque foi feito errado Essa foi feita ou foi certo Não foi errada não Faz barulho quem gostou aí gente Obrigado pelo carinho